Quando o rei Utanapada ouviu que seu filho Druva estava de regresso ao lar, como se estivesse ressuscitando após a morte, ele não pôde depositar sua fé nesta mensagem, pois tinha dúvidas sobre como isto podia acontecer. Ele considerava-se muito miserável e, por isso, achava que não lhe era possível obter tamanha boa fortuna. Embora não pudesse acreditar nas palavras do mensageiro, ele tinha plena fé na palavra do grande sábio Narda. Assim, ficou muito emocionado com a notícia e imediatamente ofereceu com grande satisfação um colar preciosíssimo ao mensageiro. Então o rei Utanapada, estando muito ansioso para ver o rosto de seu filho perdido, subiu a uma quadriga puxada por excelentes cavalos e adornada com filigranas douradas. Levando com ele muitos brámanas eruditos, todas as personalidades mais velhas de sua família, seus funcionários, ministros e amigos imediatos, ele deixou imediatamente a cidade. Enquanto o desfile avançava, ouvia-se sons auspiciosos de búzios, tambores, flautas e o canto de mantras védicos para indicar toda a boa fortuna. Ambas as rainhas do rei Utanapada, Suniti e Suruti, juntamente com seu outro filho, Utama, apareceram no desfile. As rainhas estavam sentadas no palanquim. Ao ver Druva Maharaja aproximando-se da pequena floresta vizinha, o rei Utanapada desceu de sua quadriga apressado. Por longo tempo ele ansiara ver seu filho Druva e, por isso, com grande amor e afeição, adiantou-se para abraçar seu filho a muito perdido. Respirando, ofegante, o rei abraçou-o com ambos os braços. Mas Druva Maharaja não era o mesmo de antes. Ele estava inteiramente santificado pelo avanço espiritual, devido a ter sido tocado pelos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. O reencontro com Druva Maharaja satisfez o desejo a muito acalentado do rei Utanapada. E por essa razão ele repetidamente cheirou a cabeça de Druva e banhou-o com torrentes de lágrimas muito frias. Então Druva Maharaja, o principal de todos os nobres, primeiramente ofereceu suas reverências aos pés de seu pai, que o honrou com várias perguntas. Em seguida, prostrou a cabeça aos pés de suas duas mães. Suruti, a mãe mais nova de Druva Maharaja, vendo que o inocente menino cair a seus pés, imediatamente levantou-o, abraçando-o com suas mãos. E com lágrimas emocionadas, ela o abençoou com as palavras. Meu querido menino, que tenhas longa vida. Todas as entidades vivas prestam honras a quem tem qualidades transcendentais por se relacionar amistosamente com a Deus, assim como a água flui automaticamente para baixo, por sua própria natureza. Os dois irmãos, Utama e Druva Maharaja, também trocaram lágrimas. Eles estavam dominados pelo êxtase de amor e afeição, e ao se abraçarem mutuamente, os pelos de seus corpos arrepiaram-se. Suniti, a mãe verdadeira de Druva Maharaja, abraçou o tenro corpo de seu filho, que lhe era mais querido do que sua própria vida. E assim esqueceu-se de todo o pesar material, pois estava muito satisfeita. Meu querido Vidura, Suniti era a mãe de um grande herói. Suas lágrimas, juntamente com o leite que escorria de seus seios, umedeceram todo o corpo de Druva Maharaja. Isto era um sinal muito auspicioso. Os habitantes do palácio louvaram a rainha. Querida rainha, vossa amada o filho estava perdida há muito tempo, mas agora tendes a grande fortuna de tê-lo de volta. Parece, portanto, que vosso filho será capaz de proteger-vos por muitíssimo tempo, e dará fim a todas as vossas dores materiais. O sábio Maitreya continuou. Meu querido Vidura, enquanto todos assim louvavam Druva Maharaja, o rei ficou muito feliz e sentou Druva e seu irmão nas costas de uma elefanta. Então ele regressou à sua capital, onde foi louvado por homens de todas as classes. Toda a cidade estava decorada com colunas de bananeiras, contendo cachos de frutas e ramalhetes de flores, e árvores de nozes de Beto com suas folhas e galhos eram vistas em toda parte. Havia também muitos portões, cuja estrutura lembrava a forma de tubarões. Em cada portão havia lâmpadas acesas e grandes potes d'água decorados com panos de variadas cores, colares de pérolas, guirlandas de flores e folhas de manga. Na cidade capital, havia muitos palácios, portões urbanos e muros rodeando-a, os quais já eram belíssimos, e nessa ocasião todos estavam decorados com ornamentos dourados. As cúpulas dos palácios da cidade cintilavam, assim como as cúpulas dos belos aeroplanos que pairavam sobre ela. Todos os pátios, alamedas e ruas da cidade e as sentinelas nos cruzamentos estavam bem limpos e borrifados com água de sândalo. E grãos auspiciosos, tais como arroz e cevada, e flores, frutas e muitos outros presentes auspiciosos, espalhavam-se por toda a cidade. Assim, enquanto Dhruva Maharaj passava pela estrada, de todos os cantos da vizinhança, amáveis donas de casa reuniam-se para vê-lo, e com afeição maternal, abençoavam-no, fazendo cair sobre ele uma chuva de semente de mostarda branca, cevada, coalhada, água, grama-terra, frutas e flores. Dessa maneira, Dhruva Maharaj, ouvindo os agradáveis cânticos entoados pelas senhoras, entrou no palácio de seu pai. Dhruva Maharaj viveu então no palácio de seu pai, cujas paredes eram encrustadas de joias muito preciosas. Seu afetuoso pai cuidava dele com carinho especial, e Dhruva morava naquela casa, assim como os semideuses vivem em seus palácios, nos sistemas planetários superiores. A roupa de cama do palácio era branca como a espuma do leite e muito macia. As armações de cama eram feitas de marfim com embelezamento de ouro e as cadeiras, bancos e outros assentos imóveis eram feitos de ouro. Ouvindo as gloriosas façanhas de Dhruva Maharaj e vendo pessoalmente o quão influente e grandioso ele era, o santo rei Uttanapada sentiu-se muito satisfeito, pois as atividades de Dhruva eram maravilhosas em supremo grau. Após a devida ponderação, o rei Uttanapada entronou Dhruva Maharaj como imperador deste planeta, vendo que ele estava adequadamente maduro para encarregar-se do reino e que seus ministros concordavam com a ideia e os cidadãos também gostavam muito dele. Após considerar sua idade avançada e deliberar sobre o bem-estar de seu eu espiritual, o rei Uttanapada desligou-se dos afazeres mundanos e penetrou na floresta. Conclui-se aqui a história de Dhruva Maharaj. Esta gravação foi realizada no Paraíso dos Pandavas, gravada por mim, Giridari Das, discípulo de Srila Ridayananda Daskoswami Acharya Deva e foi editada por Sadhu Sanghabrabhu, discípulo de Srila Danvantariswami. Sous-titrage MFP.